Terminou a fase do neoliberalismo, acabou. Agora é protecionismo, defender as indústrias. O Trump vai fechar, vai colocar tarifas para se proteger dos produtos chineses. E com isso aumenta a disputa com a China, aumentam as tensões mundiais. Tudo isso está em jogo, temos que olhar para essa floresta. E o Brasil no meio de tudo isso? Bom, o Trump vai tentar colocar de joelho, subjulgar a América Latina nessa grande guerra com a China, porque os Estados Unidos têm a sua ideologia desde o século XIX que a América do Sul é a América para os americanos do Norte. Vai enquadrar, vai tentar, vai tentar. E como a disputa é muito forte entre Estados Unidos e China, o Brasil vai tentar se equilibrar aí no meio dessa disputa. O Brasil é dos BRICS, no meio dessa guerra econômica que vai se aprofundar com o Trump. E aí me lembra muito lá a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, choques entre impérios. Primeira Guerra, Império Austro-Húngaro, Império Russo, Império Turco-Otomano, Império Inglês, Imperialismo Inglês, todo mundo em choque. Agora nós temos o mundo ocidental em crise, em decadência, mas ainda muito forte militarmente, e a China acendendo economicamente, mas não consegue ainda derrotar o grande império na mão de um homem perigosíssimo que se chama Donald Trump. O Brasil lá nos anos 30, 40, Gabi e Chico, aproveitou aquele momento de disputa na Segunda Guerra para se industrializar. Foi o momento do Getúlio Vargas, um governo forte também em determinado período, ditadura do Estado Novo, mas ele aproveitou a disputa, fingiu que ia para um lado, foi para o outro, arrancou concessões, instalou indústria siderúrgica, instalou depois a Petrobras, e isso deu início ao ciclo de industrialização do Brasil. Será que o Lula no poder vai ter as condições que o Getúlio Vargas criou, estabeleceu, de aproveitar a crise mundial e a disputa entre os impérios para cavar um caminho próprio para o Brasil? Vai ser difícil, Chico. Nós temos uma elite aqui no Brasil, não vai aceitar muita aproximação com a China, vai cobrar alinhamento com os Estados Unidos. E aí, que tipo de alinhamento? Na mão de quem? Então, nós vamos para um momento muito, muito difícil, e por isso que eu fico assim, onde é que estão com a cabeça aqueles que acham, não, precisamos cobrar o Lula, porque o Lula tem que ir mais para a esquerda, gente? Eu acho quase, eu não vou dizer um milagre, mas é surpreendente que a gente tenha um governo como o Lula no meio desse quadro no mundo. É.